As cidades mais feias do Rio de Janeiro 18º lugar, Macaé 17ª colocação, Araruama 16ª posição, Barra Mansa 15º lugar, São Sebastião do Alto 14ª colocação, Bom Jesus de Tabapuana 13º lugar, Silva Jardim 12ª colocação, Seropédica 11ª posição, Duque de Caxias 12ª lugar, Nilópolis 9ª colocação, Mesquita 8º lugar, Magé 7ª colocação, Japeri 6ª lugar, Sumidouro 5ª posição, Itaboraí 4ª lugar, Queimados Abrindo o pódio das cidades mais feias do estado, São Gonçalo 2ª cidade mais feia, São João de Meriti E a cidade mais feia do Rio é Belfort Roxo O que você achou das cidades mais feias do Rio de Janeiro? 6ª lugar, São João de Meriti